Agora aquela notícia que a quinta série gosta, mas ela é real. O município de Rolândia, localizado no norte do estado do Paraná, ganhou o maior berçário de pintinhos do Brasil. A novidade se deve ao fato de a empresa JBS preparar a retomada das operações do incubatório de frango de corte localizado na cidade. Com investimento de R$ 135 milhões aplicados em restauração e modernização, a planta em Rolândia volta a funcionar 10 meses após o incêndio ocorrido em 2023. O berçário é responsável por 12% dos pintinhos produzidos pela Seara. O local tem capacidade de incubação de mais de 16 milhões de ovos férteis por mês, ocupando uma área de 16.314 metros quadrados. Com a retomada das atividades, a unidade contará com 155 colaboradores. O berçário de pintinhos tem previsão para entrar em operação na segunda quinzena de fevereiro. Incubados em estado único, os ovos são colocados e retirados das máscaras, todos ao mesmo tempo. A cada ciclo de incubação. Esse processo permite limpar e desinfetar todo o maquinário ao fim de cada procedimento, elevando o padrão de qualidade nesse processo. Seguindo os princípios de bem-estar animal, o incubatório possui um controle maior de ambiência, favorecendo o desenvolvimento dos embriões com maior eficiência e qualidade.